Remember Me vem se intensificando cada vez mais. E no episódio 4, a gente vê a relação dos personagens com a faculdade. O Champ, ele tá feliz que ele conseguiu passar ali na faculdade, mas como ele era muito próximo dos pais e do avô dele, ele começa a ficar um pouco sentimental. Acredito que os próximos quatro anos de faculdade pra ele, será algo bem torturoso, porque ele vai sentir muitas saudades da família. E a gente vai vendo ele se desamarrando um pouco dessas amarras que ele tem ali junto com a família dele. O Nam, ele continua sendo aquele fanfarrão, e agora ele recebeu um desafio dos amigos dele para ele conquistar uma garota. Será que isso vai dar certo? Não sei. Mas uma coisa eu preciso falar, né, gente? Aquele cabelo dele me lembra muito a época Restart, gente. O cabelo dele tá igualzinho o cabelo do Pelanza. Já o Gunn e o Gove, eles estão se aproximando ali cada vez mais. Porém, o Gunn, ele se apresenta como Korn, porque ele não quer que o Gove identifique ele ali como o cara que ele conversa ali no MSN. Mas será que quando o Gove, ele descobrir quem realmente o Gunn é, será que isso vai aí interferir um pouco na relação dos dois? Será que eles vão ter aí um atrito entre eles? Ele vai se sentir enganado? Não sei, tô querendo saber, hein? Já o Name e o N, eles continuam mantendo contato ali pelo MSN, porém o N, ele tem tantas coisas ali da faculdade pra fazer que ele tá ficando sem tempo para o Name. E o Name tá sentindo isso. E a mãe de Name, ela tá com medo disso afetar o filho dela ali. E eu acredito que isso seja uma barreira pra ele ali nos próximos episódios. Que ela talvez tente fazer ele se libertar dos traumas que ele tem. Que também é uma curiosidade que eu tenho. Qual é esse trauma que fez com que o Name, ele não fale mais? O que que causou ali na infância dele? Que foi mexendo ali com a cabeça dele? E que causou esse trauma onde ele decidiu não conversar? O que que aconteceu com ele? Eu queria muito saber também disso. Eu acredito que isso será explorado aí nos próximos episódios. E eu acho que não é uma coisa leve, viu? Eu acho que vem muito drama por aí. Bom, esse episódio, ele não teve tanto drama quanto os episódios anteriores. Mas eu acredito que os próximos episódios, eles vão vir com tudo. E vai fazer a gente chorar. Principalmente por parte de Name e Champ. A gente vai chorar muito com esses dois personagens. Eu tô super ansioso. Remember Me tá entregando tudo. E eu tô gostando muito dessa série. O que que vocês acharam desse episódio? Comente aí que eu quero saber a sua opinião.